Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria. E aí, tudo organizado por aí? Garrafinha de água bem pertinho, mas eu tenho certeza absoluta que vocês já tomaram, né? Uma aguinha, todo mundo hidratado para manter a pele linda e maravilhosa. Vamos lá, vamos começar mais um momento de conhecimento, mas não vamos esquecer do de sempre. Curtir, comentar e compartilhar. Curtam, comentem e compartilhem. Nos sigam aí nas redes sociais, certo? Para todo mundo ficar muito bem informado. Gente, eu tô uma... Ó, que amor! Já é a segunda vez que eu uso esse lacinho e, gente, eu tô apaixonada. Porque onça, glita, é a cara dela, é a cara da riqueza. Vamos começar. Tive que botar um elásticozinho, porque o cabelo é tão cheio que não prendeu com a passadeira, mas tá tudo certo. É cabelo que deu, dá o trabalho, mas estamos aqui lindas com o nosso cassinho. Vamos começar uma aula, porque aqui não é aula, né? de madestras da Pró-Maria. Nossa aula de hoje é matemática e ciências da natureza. Vamos começar aí. A prova vai colocar aqui o slide para vocês. E o tema da nossa aula de hoje, né? A audição e os meios de comunicação. A audição, aquilo que a gente escuta, né? Porque a gente teve a nossa aula aqui, a Pró falou dos sentidos, não é isso? Que tínhamos cinco sentidos, né? E hoje vamos falar da audição. Nossa aula aí de número 122, nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria com vocês no nosso Juntinhos, sempre lado a lado. Juntinhos com vocês. O que será que a gente vai aprender aí, hoje, né? Hoje, para falar da nossa audição. O que é que a gente vai aprender? Pois é, vamos lá. Seguindo aqui. Bom, a audição é essencial, gente, em nossas vidas. É essencial de verdade. Desempenhando um papel fundamental na comunicação humana. É através dela que conseguimos perceber os sons do ambiente e os sons da fala. Então, olha, a audição é extremamente importante para que a gente consiga o que? A comunicação. Então, ela está atrelada ao que? A nossa fala, não é isso? A fala, ela está o que? A fala, ela é muito importante, mas a audição também é muito importante, porque fala, se tem um sonho e eu não consigo ouvir, eu também não vou conseguir o que? Me comunicar. Bom, o som é capaz de proporcionar e modificar emoções. Pois é, você já parou a pensar nisso? E estas têm um papel fundamental nos relacionamentos, na saúde e na qualidade de vida. Como assim o som é capaz de proporcionar e modificar emoções? Pronto, você está... E um dia que você está muito feliz, muito feliz, e aí você começa a ouvir uma música mais lenta. Então, mesmo você estando bem animado, muito feliz, você já começa a dar aquela desacelerada. E aí, naquele momento que você está meio borocochô, segundô, um tola muito animado, aí você faz, ó, tem uma música que vai te animar, aí você escuta aquela música, e aí você já se sente mais do que energizado. É isso? Olha só, a música e o som, ele é capaz de proporcionar e modificar emoções. E a gente, às vezes, né, ou na maioria delas, associa essas músicas aí aos momentos que a gente viveu, né? A audição, gente, é um sentido muito valioso, né? Que permite a nós captarmos as ondas sonoras. Lembra quando a gente estava falando das ondas de rádio, que eram invisíveis? Pois é, as ondas sonoras também, né? E a nossa audição, ela é responsável por fazer o quê? Por captar essas ondas sonoras. E, consequentemente, se é a audição que faz essa captação, consequentemente, ouvimos tudo que está o quê? a nossa volta. O órgão responsável por esse sentido é a orelha, né? Aqui, deixa eu até abrir aqui, a orelha. E a orelha, né, aqui, ela não é só isso aqui não, tá, gente? Ela é composta por várias partes, né? Aqui, deixa eu virar, aqui é a parte de dentro, a prova não tem como levantar para chegar mais próximo de vocês, mas, obviamente, que cada um de vocês aí tem orelhas, né? E você pode o quê? Tentar observar, mas nada de colocar nada dentro da orelha, tá, gente? Observar, ou seja, olhar. Pode olhar o do seu responsável, que não é só isso aqui, né? Tem mais coisas aqui. Vamos lá? Bom, vamos assistir a um videozinho, né? Falando aí sobre justamente essas partes da orelha, tá? Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro, por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ocicular comece a se movimentar. A cadeia ocicular é formada pelo martelo, bigorna e estrebo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ocicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve a moderada, a perda auditiva total. Em geral, há três tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado, seja o ouvido externo, médio ou interno. Podemos, né, dividir a orelha, na verdade, em três poções, mas aí durante o vídeo ele vai explicando exatamente o caminho aí que o som, né, faz até você conseguir ter essa percepção. Não parece uma coisa lá muito simples, mas por que a própria trouxe esse vídeo para vocês, para vocês compreenderem como que é complexo, na verdade, né, essa chegada do som, né, até lá no finalzinho você de fato conseguir ouvir. É uma viagem fantástica, fabulosa, na verdade, maravilhosa, para vocês perceberem como o nosso corpo, né, é uma máquina perfeita. Eu diria que é uma máquina perfeita assim, tá? Mas vamos nos ater aqui à questão da audição. Bom, podemos, né, dividi-las, dividi-la em três poções. A orelha externa, que seria essa daqui, né, essa parte aqui, a média e a orelha interna, né, a orelha externa aqui, né, a média, que é essa partezinha aqui, e a orelha interna. Fica aqui, na verdade, um aviso para vocês, quando a mãe, o pai, o responsável aí por vocês, avô, avó, se você olha, cuidado na hora de fazer a limpeza da orelha, porque a gente tem que ter a higienização dela, né, por quê? Porque quando a gente põe um contonente, né, a gente vai, empurra, a gente pode o quê? Chegar aqui a perfurar o tímpano e aí a gente vai ter uma lesão gravíssima. E aqui a gente tem, né, as partes da orelha externa, o pavilhão, que é essa parte aqui, meato acústico, o tímpano. Ah, Pró, eu preciso saber de todas essas partes. Não, você precisa saber que existe aí, né, que a orelha não é só isso aqui, que ela é dividida em três partes. Inclusive, vocês podem aí, né, depois chegar para o seu responsável e dizer, você sabia que a orelha não é apenas isso aqui? Pois é, a Pró Maria me ensinou que não é só isso aqui, não. Isso aqui é a orelha externa, mas a orelha externa tem três partes, né, média e interna. A média que fica no meio é a interna que tá lá dentro, né, e que essa interna aí, né, é o finalzinho e é onde o som chega para a gente direitinho. Então, vamos continuar aqui. A orelha externa, essa parte aqui, ó, essa partezinha aqui, ela é responsável por receber as ondas sonoras e direcioná-las para o canal auditivo. É nessa região que encontramos a membrana timpânica, né, ó, o tímpano, ele fala, eita, vai furar o tímpano, vai perfurar o tal do tímpano, né, que é uma membrana, assim, que vibra quando recebe o som. É nessa região que encontramos, né, esse finalzinho aqui, a região tímpano, né, pra tá voltando, que é uma película fina que vibra quando ondas sonoras chegam até ela, ó, zzzz, é com, ó, essa vibraçãozinha aí que transforma o som, essas ondas em som. É também um local onde é produzido a cera do ouvido, né, essa amarelinha que é um pouco a tonete, às vezes a gente passa o dedo assim, né, mas a gente tem que manter essa região sempre limpa, né, a cera de ouvido, que é uma substância amarelada, que possui, gente, como principal função a proteção da orelha. Então, a cera do ouvido aí é pra proteger a orelha, né, e aí às vezes a gente retira e retira muito. Então, eu tenho que ter muito cuidado aí nessa limpeza, a gente também não pode, ah, não, mas se é a proteção da orelha, eu vou deixar essa danada lá. Não, porque às vezes ela começa a escorrer, é sinal de falta de higiene, então você precisa fazer uma limpeza aí constante, mas você também não vai escavocar a sua orelha, né, a gente tem que ter cuidado. Bom, na orelha média, que já tá pra dentro, depois do tímpano, né, encontramos os três ossículos da orelha, o martelo, ó que dão bonitinho, a bigorna e o estribo. Essa parte da orelha é responsável principalmente por captar as vibrações da membrana timpânica através dos ossículos e transmitidos para a orelha interna. Pró, tá difícil, preciso saber de todos esses nomes? Não. O que a Pró tá fazendo aqui pra vocês? Explicando o que? A gente me falou aqui sobre telefone, sobre rádio, sobre TV, sobre ondas sonoras, né, isso? Sobre o som. E a Pró tá dizendo, explicando pra vocês como é que isso funciona, para conhecimento de vocês, para que vocês obtenham essa informação e que vocês saibam, né, que existem partes menores aí dentro da sua orelha. A sua orelha não termina no tímpano, né, depois do tímpano tem outras partes, a Pró tá apresentando essas partes pra vocês, pra que vocês tenham esse conhecimento. Bom, e no finzinho lá, que a gente tem a orelha interna, né, isso? É o local onde estão localizadas as células, que é a menor parte aí do nosso corpo capaz de captar as vibrações sonoras, encaminhar esse estímulo nervoso pra onde? Para o nosso cérebro. Então, o som entra por aqui e essa informação vai pra onde? Para o nosso cérebro. Oh, que fantástico! Então, por que a Pró trouxe essas informações que pareciam bem difíceis lá no início? Pra que vocês entendam que o som entra aqui e acabou? Não. O som entra, são ondas, o que? Invisíveis, né? Tipo o homem lá do quarteto, a moça lá do quarteto fantástico, né, que ela fica invisível. Pois é. Elas são o quê? Invisíveis. Elas entram aqui na nossa orelha, né, que é essa parte externa, mas que a gente aprendeu hoje que a orelha não é só isso aqui. Que, ó, entrando aqui, tem muito mais ainda de orelha. A média e é o quê? Ó, o ouvido interno. E lá no finalzinho, a orelha interna, lá no finalzinho, né, essas vibrações que chegam, elas vão pra onde? Para o nosso cérebro. E é isso que a Pró quer que vocês aprendam. Que a nossa orelha não é só essa parte aqui e que o som entra por aqui, que esse som quando entra, ele entra vibrando, né? E ele vai pra onde? Para o nosso cérebro. Isso é o que a Pró Maria quer que vocês aprendam, tá? Bom, entre os componentes da orelha interna, podemos destacar o cóclea, né? A cóclea, sáculo, estrículo e canais semicirculares. A cóclea, né, responsável pela audição, apresenta-se com um tubo enrolado cheio de líquido, né? Que tem esse formato aqui. A gente vai aprender aqui essas partezinhas menores, né? Que ela fica lá no finalzinho. Bom, alterações em qualquer parte da orelha podem ocasionar, gente, a perda auditiva. Lembra quando a Pró falou? Cuidado com o cotonetezinho. Pois é. Quando o problema é relacionado com a orelha média ou externa, essas alterações podem ser corrigidas cirurgicamente. Tipo, ó, a orelha externa, se acontece alguma coisa com essa cartilagem, com essa parte aqui, pode ser corrigida cirurgicamente. Ó, na média, né? Ali com o tímpano. Ainda existe a possibilidade aí de se corrigir isso cirurgicamente. Bom, quando a área afetada é a orelha interna, né? A partezinha lá de dentro, né? Essa partezinha aqui, ó, que a Pró trouxe a imagem pra vocês. Essa partezinha aqui. Bom, tem os casos mais graves e nesses casos mais graves é o quê? Normalmente irreversível. Como assim, pró-irreversível? Não tem como dar um jeito. Então, normalmente, você acaba perdendo a audição aí de um dos ouvidos. Algumas pessoas nascem com problemas na audição, né? Não conseguindo ouvir claramente. E outras não ouvem simplesmente nada. Devido a isso, a fala também é o quê? Prejudicada. Porque a nossa fala é o quê? A reprodução daquilo que a gente escuta. E não são raros os casos em que ela não é desenvolvida. Então, por isso, a gente tem as pessoas que são surdas, elas também são o quê? Mudas, né? Porque, tipo, se você não escuta, você também não vai conseguir verbalizar. Você não vai conseguir falar. Mas isso é uma regra absoluta. Ah, eu não escuto, eu não falo? Não. A maioria, né? E aí a gente vai aprender um pouquinho, assim, um mínimo sobre quem? As libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. E é importante dizer para vocês que, olha o nome, libras, língua brasileira de sinais. Assim como o português, ele é falado aqui no Brasil, a libras, ela é falada onde? No Brasil, tá? Então, se eu vou para os Estados Unidos, lá falo o quê? Inglês. Lá terá o quê? Uma outra língua de sinais. Então, a gente precisa parar de pensar e de achar que, ah, porque... Não, libras, não, é, não, 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 não é? Não, libras não é falada no mundo inteiro, a língua brasileira é de sinais, ela é falada por quem? Pelos surdos do Brasil. Estou na Espanha? Outra língua de sinais. Estou na guiana francesa? Outra língua de sinais. Resolvi no Egito, né, porque para falar tanto, vou lá no Egito. Outra língua brasileira de sinais. Então, é bem importante que vocês compreendam isso aí, certo? Bom, essas pessoas, né, as pessoas surdas, geralmente se comunicam através de gestos, né? Uma linguagem própria, feita através de sinais, que aí a língua, né? E essa linguagem é denominada língua brasileira de sinais, mas conhecidas como libras. Bom, na linguagem libras, cada letra do alfabeto tem seu sinal próprio, né, que é representado com um movimento diferente das mãos. Mas, né, eu, para falar isso aqui, esse objeto, eu faço C-E-L-U-L-A-R, não, eu não falo assim, eu falo celular. Então, para as outras coisas, né, para cada uma das coisas tem o quê? Um sinal diferente, né? Então, eu aprendi muita coisa aqui quando o Anderson estava aqui com a gente, mas, né, obviamente que eu não tenho propriedade para falar tudo sobre a língua brasileira de sinais, falo algumas coisinhas e, obviamente, estou aqui passível de eu posso ter errado em alguma coisa, e eu já peço desculpa aí de agora, tá? Então, eles não se comunicam só através do alfabeto, eles se comunicam através de vários outros símbolos, de sinais e símbolos, tá, gente? Sinais, acredito eu, né? Bom, a velocidade do som, né, é a rapidez em que a onda sonora é capaz de se propagar através do espaço. É quando a pessoa emite e eu recebo. Então, por exemplo, aí, né, na época do verão, onde tem as trovoadas, a gente primeiro vê o quê? A luz ou o som? A gente primeiro vê a luz, né? Isso aí vem o clarão, para depois em quem? O barulho. Então, por quê? Porque a luz, ela chega mais rápido para a gente do que o som. A velocidade do som é um pouquinho mais lenta do que a velocidade aí da luz, né? As ondas sonoras propagam-se com velocidades aproximadamente de 343 metros por segundo, ou 1.216 quilômetros por hora. Bom, aqui eu tenho uma unidade, uma dezena e uma centena. Mas aqui eu já mudei um pouco a coisa. Eu tenho a unidade, uma dezena, né? Uma centena e o que é a unidade? De milhar. Ah, pois é, quando a gente chega em milhão, a gente começa a chamar a unidade de milhar. A Pro trouxe essa informação aqui para vocês entenderem, né? Que a velocidade do som, para ele sair de um lugar, para chegar até os nossos ouvidos aí, tem uma velocidade absurda. É 343 metros por segundo. E, só de falar a palavra segundo, já foi um segundo. E aí, 1.216 quilômetros por hora. É absurdamente rápido, né? Mas se eu fosse, né? Partir aqui para a matemática, eu teria que relembrar algumas coisas. Que a unidade, um, unidade, né? Depois eu teria a dezena, dez, centena, cem e milhar. Milhar, que é quem aqui? Mil, né? Bom, e aí eu teria um quadro valor de lugar. Como assim? Se eu fosse pegar esse número aqui, 4.578, eu fosse, ó, separar aqui, eu teria oito unidades, não é isso? Olha quantas dezenas, sete dezenas, né? Cinco o quê? Centenas e quatro unidades de milhar. Então, eu iria botar cada um desses números aqui, ó, no seu devido lugar. Por isso que o nome do quadro é quadro valor de lugar, certo? Ó, oito unidades, sete, está vendo? Dezenas, cinco centenas e quatro unidades de milhar. Bom, agora, né, nossos mãos na massa aí, a gente vai produzir um quadro, né, de unidade aí, um quadro de valor de lugar, falar de unidade. Quadro de valor de lugar, vamos lá? Bom, agora a gente vai fazer o nosso quadro aqui, né, de valor de lugar. O que foi que a Pró trouxe aqui pra vocês? A Pró, eu estava usando aqui, né, uma folha de emborrachada, vocês podem utilizar aí papelão, está utilizando tesourinha com ponto, mas está utilizando essa tesoura aqui, porque ela já é adulta. No caso de vocês, utilizem uma tesoura sem ponta, né, e peçam aí, no caso, se só tiverem com ponta, a ajuda de um adulto. A Pró trouxe aqui material pra colorir, certo? Massinha de sopa, né, já está aqui há um tempinho com a gente, essa massa de sopa, gente. É, fita adesiva, né, nossa inseparável companheira, paletinho de churrasco e canudo. A Pró vai mostrar aqui, na verdade, duas formas, digamos assim, de você fazer isso. Não precisa lá muito modelo, né, a Pró tá só marcando aqui, no caso do papelão, você pode marcar também. E aí você vai cortar. Certo? Corta aqui um retângulo, porque a gente já aprendeu, inclusive, isso em matemática, né? O retângulo, ele tem o quê? Os, ó, dois lados aqui iguais, né, mas dois lados diferentes, né? Dois lados e dois lados. Separei aqui bonitinho, vamos deixar bonitinho o negócio, né? Bom, a Pró marcou aqui e ela vai cortar aqui ao meio, ó, facinho. Pronto. Aí aqui, o que a gente pode fazer? Canudinhos, vamos escolher os canudinhos da mesma cor, certo? Ó. Por que a Pró tá escolhendo o quadro? Porque um canudinho desse aqui a gente vai utilizar pra unidade, um pra dezena, um pra centena e um pra unidade de milhar. Aí a gente vai arrumar eles aqui, vai tirar os pedacinhos da fita adesiva, né? Ó. E vai colar bonitinho. Hum, tá vendo? Fácil, fácil, fácil de fazer isso aqui, ó. Tenta deixar praticamente a mesma distância, dois, só. Vou até colocar um pouquinho mais distante, já percebi que eu posso ainda fazer ele um pouco mais distante. Aqui, pronto. Tá um pouquinho mais distante, já. Ó, tá vendo? Coloca o próximo. E aqui o último. Bom, temos aqui os nossos quatro canudinhos, tá vendo esse último aqui, rebelde. Quis ficar um pouquinho torto, mas eu vou arrumá-lo. Aqui, agora sim. Todo mundo arrumadinho aqui. Pronto. Aqui temos os meus canudinhos, eu vou passar só pra reforçar. Tá vendo? Ó. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Passei. Vou colar uma parte na outra. Só pra poder ficar arrumadinho mesmo, ó. Dá aquela dobrinha que é pra dar no durex, ó. Botou aqui. De novo, ó. Dobra bonitinho. Pronto. Aí você vem aqui e cola um no outro. Não prestei atenção. Não medir direitinho. Aqui, ó. Colando um no outro. Agora sim. Pronto. Parece um pince, né? Mas não é não. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu materialzinho de colorir. Você pode ir e vai fazer o seguinte. Unidade. Ó. Você vem aqui. U de unidade. Esse aqui não tá legal. Vai usando. Unidade. Depois de unidade, a gente tem quem? A dezena, ó. O D de dezena. U de unidade. Aqui a gente vai ter quem agora, ó? A dezena, ó. E aqui? Unidade de... Ó. Pronto. Aqui, tá vendo? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu posso colorir a minha macia de sopa, se eu quiser, tá? Mas eu vou simplesmente fazer o seguinte. Quero representar aqui o nosso ano. 2021. Né? 2021. Como é que eu vou colocar aqui? 21. Ó. Uma unidade. 21 aqui, ó. Eu vou colocar quantas? Ó. Duas unidades. A Pró tá fazendo de trás pra frente. Eu coloco essa daqui que ela não quer. Tá rebelde. Ó. A Pró colocou o que aqui? Duas massinhas de macarrão. Tá vendo? Aqui a Pró colocou uma só. Aqui duas. Na centena. Tem alguma? Não tem. Aí eu venho aqui, ó. Também dois. Tá vendo? Então, aqui é o meu quadro de valor de lugar. Dois, ó. Unidade de milhar. Dois mil. Aqui não tem nada, né? E 21. Se eu quisesse, por exemplo, 5.322. 5 mil. Né? Vou começar aqui. 5.322. Aqui já tem dois. Eu vou acrescentar quantos? Ó. Três. Porque no milhar tem quantos, ó. Tá vendo? Já tem quatro. Mais uma aqui, ó. Três, ó. Tá vendo? Acrescentei três. 5.321. Trezentos, ó. Trezentos. Tem quantas centenas, ó? Uma. Duas, ó. Três centenas, ó. Então, aqui fica muito fácil da gente, ó. Descobrir quanto unidade de milhar tem, quantas centenas, quantas dezenas e quantas unidades. 5.321. Tá vendo? Tem aqui. Ah, 5.324. Eu iria fazer o quê? Acrescentar aqui na unidade, porque 4 unidades, ó. Eu teria que acrescentar mais 2, né? Isso aqui, gente, ainda, inclusive, ajuda vocês a fazerem as continhas. Porque, ah, eu quero sumar aqui. Aí, qual o número que eu tenho aqui, ó? 5.000. Por que 5.000? Porque quantas unidades de milhar eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco. Quantas centenas? 300. Ó, uma, duas, três. Três centenas. Quantas dezenas? Duas. Quantas unidades? Uma, duas, três. Quatro. Fácil, fácil. A Pro, inclusive, vai se mudar ali pra ver. Ah, eu quero somar. Quero usar isso aqui pra fazer uma pontinha, né? Ah, eu quero acrescentar aqui uma unidade de milhar. Aí, eu venho aqui, ó. Acrescento uma cena de macarrão. Pra quem não tem uma cena de macarrão, pode fazer com outra coisa? Pode. Pode recortar, por exemplo, pedacinhos de papel, assim, tipo esses, ó. Recorta. Faz o buraquinho, ó. Faz um buraquinho aqui no meio. Tá vendo? E é só encaixando, ó. Tá vendo? E aí, você vai contar do mesmo jeito. Certo? A Pro vai mudar aqui de estação e vai lá pra lá e vai... Voltei. Pois é, fizemos o nosso mão na massa, ó. A Pro aqui só fez até unidade de milhar aqui, né? Mas você pode fazer como aí na imagem. Dezenas de milhar. Pode usar centenas de milhar também. Então, você vai precisar fazer o quê? Um pouco maior. Certo? Então, vamos lá. Seguindo aqui pra gente encerrar a nossa aula, né? Encerrando a nossa aula. E o nosso recadinho é o quê? Lavar uma mão, lavar outra. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, se protejam. Pratique aí o distanciamento social e isolamento social. Um beijo enorme pra vocês no coração, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.